Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rei Monster. E sim, pessoal, mais uma vez um grande agradecimento ao nosso líder, Leixi Geo, do clã do time Geo. Pessoal, um tutorial muito, mas muito completo que vocês pediram sobre IV, EV, Natures e muito mais. Então, roda aí, Leixi! Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Leixi aqui de novo, galera. Olha, hoje nós vamos estar fazendo para vocês um tutorial a respeito de EVs, tá bom? IVs, Moviset. A gente vai pegar um exemplo mais prático. Vamos fazer assim. Eu vou começar a explicar para um Pokémon, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de Pokémon, se você quer saber Moviset, distribuição de EV, eu vou estar deixando um site na descrição, tá bom? Falando tudo a respeito do mundo competitivo. Só que esse mundo competitivo é no Pokémon, tá? De Nintendo 3DS. Só que ele se aplica um pouco no Rei Monsters, tá bom? Porque tem a mesma base, os status são os mesmos, tá bom? Então eu vou estar deixando aí para vocês, tá? E vou estar informando um aplicativo muito bom para vocês, que é o Pokéinfo, tá bom? Ele mostra para você, tá vendo esse total? Esse total seria o SS do Rei Monsters, tá bom? E aqui você consegue ver a distribuição de cada atributo dele, HP, ataque, tá bom? Aqui ele mostra para você as vantagens e desvantagens, tá bom? Aqui mostra um pouco sobre o competitivo de Pokémon. Mostra os Movis que ela pode aprender, tá bom? Tanto TM, HM, tá bom? Então ela se aplica um pouco em Rei Monsters, tá? Que é muito bom ter essa base. Então vamos falar aqui sobre um Pokémon, tá? Eu vou escolher aqui a Gardevoir, porque é um Pokémon que o Douglas gostou, que eu percebi que ele viu no vídeo, tá? E eu vou estar falando um pouco dela para vocês, tá bom? Ó, vamos começar. Na parte de direita aqui tem as propriedades básicas dela, tá bom? Mostra o número do Pokédex, os nomes, o rank, essas coisas. Olha, uma das coisas mais importantes dessa parte, tá? Nature. O que que é isso? Ela vai te mostrar quais as vantagens, quais os bônus que você vai ter em determinado ataque, tá bom? Essa aqui, ó, você pode ver, ela perde 10 em ataque e ganha 10 em int. O que que seria esse int se você for comparar com o Smogon? Esse int é o SP Attack, tá bom? É Special Attack, tá? Se você ver lá, SPA é o int, beleza? E se você ver lá, só para dar uma explicadinha legal, o RES é o SPD lá, tá bom? E o SPD aqui é o SPE lá, que é o Speed, tá bom? Só para vocês terem mais uma noção. Então vamos abrir aqui, ó. Se vocês notarem, a distribuição da Gadevor, ela tem 518 total, e esses 518 são distribuídos desta forma. Você pode ver que o maior atributo dela é o int, o SPA, o Special Attack, tá? Ela tem 125, a sua resistência para o lado Special também é muito forte, tá? E o SPD dela, a Speed dela é razoável, tá bom? Ela não bate tão lento. Então vamos lá. Se vocês verem aqui embaixo, tem a estimação, né, dos atributos que está atualmente, tá bom? O meu int está com 1000, tá? Essa nature que está na Gadevor é uma das melhores, tá? Modéstia, onde você perde o ataque e aumenta o int. Por quê? A Gadevor, ela só tem movimentos, aqui no Rei Monsters, de especial, tá? E é onde você consegue explorar ela ao máximo, tá bom? Eu vou estar mostrando o Moves aqui agora para vocês, tá? Tá vendo esse Psychic? Ele tem 90 de Power e 100% de Accuracy. O que que é isso? Ela não erra, tá? Esse ataque não erra, a menos que crie um debuff, tipo o Smoke Green do Charizard, tá bom? E ela, se você perceber aqui, ó, tem uma bolinha azul chamada SP. O que que é SP? É o... É na base dos cálculos, vai ser o que vai determinar o total dano dela, né, no caso. Ela usa o SP Attack, tá bom? Se você vê em outros aqui, tá vendo? Ó, vamos colocar no Rentei por acaso. No Byte aqui, ele usa vermelho. Então, o quê? De vez esse ataque usar o Special, não, ele vai usar o ataque físico, tá bom? E na conta, na fórmula deles, eles vão usar esse atributo para calcular o dano, tá bom? Então, aqui tem alguns Movesets dela. Atualmente, com o nível 56, esse está sendo o melhor Moveset para ela, tá? De acordo com níveis. Claro que você tem a função de colocar TM, só que eu acho um TM aqui um absurdo difícil de conseguir. Então, no nível atual, tipo o nível 56, esse é o melhor, tá bom? Uma coisa muito importante também aqui é o item, tá? Se você clicar aqui nele, ó, segurar, ele vai mostrar para você que esse aqui, ele ganha 20% de Power no tipo Psíquico. Como a Gardevoir aqui não tem tipo Fada, que seria um outro atributo dela, um outro tipo dela, esse item cabe muito bem nela por conta do Psyche, tá? Você vai ganhar 20% de bônus batendo com o Psyche. E no Pokémon, existe um nome chamado Stab. O que seria esse Stab? É quando você bate com um ataque do mesmo tipo do Pokémon, tá? Você ganha um bônus. No exemplo, vou dar um exemplo aqui no Entei para ficar um pouco mais claro. Se eu usar o Ember, eu vou ganhar um bônus de Stab, tá? Eu não sei atualmente quanto que é esse bônus aqui no Raymonsters, tá bom? Eu não sei, não tenho o Datamine do Pokémon, não tem nada específico para falar para vocês. Mas eu com certeza tenho esse Stab, tá bom? E se eu bater com o Stomp, no caso, ele não vai gerar esse Stab, tá? Então eu perco esse bônus, porque seria muito fácil, vamos dizer assim. O cara vem, bate com o normal e tira muito lá do cara, sendo que ele é do tipo Fogo, entendeu? Então o Pokémon criou esse Stab para poder dar vantagem para o mesmo tipo, tá bom? Uma outra coisa importante aqui são os IVs. O IV, ele, vamos dizer assim, como se fosse o DNA do Pokémon, tá? No Pokémon de 3DS, ele atualmente, no Pokémon XYZ e no Alpha, Sapphire e Omega Ruby, eles não têm como mudar o IV deste Pokémon. Para eles mudarem o IV do Pokémon, eles têm que hibridar um Pokémon e aí criar um novo, porque ele não é mudar, ele não muda. Só que com o Saimun agora vai ter como mudar. E no Rei Monster, está seguindo esse propósito de você conseguir mudar o seu IV, tá bom? O IV, o máximo, ele é 31, tá? Vai de 0 a 31. E esses são uns bônus também acrescentados para você ter na base do tipo dele, tá bom? A Gardevoir, tipo assim, se você tiver uma Gardevoir aqui no meu caso, o ataque está com 31. Só que você não usa o ataque em nada nela. Então não tem importância se sua Gardevoir está com 0 de ataque. A única coisa que vai interferir neste ataque seria o Power, tá? Porque o que mais dá Power aqui, que eu percebi atualmente, são os IVs de ataque e int, tá? Se você mexer nesses IVs, ele vai ter uma modificada. Eu vou mexer aqui para vocês, só porque eu quero modificar essa defesa, que ela está muito fraca, tá? Se você perceber, eu tranquei todos os meus status, porque eu não quero mudar nenhum. Atualmente, para mim, está ótimo esse valor. Eu vou dar uma reset aqui, só para vocês notarem. E, infelizmente, ela caiu, tá? Ela foi para 14. Só que como eu quero aumentar mais ainda a minha Gardevoir, eu vou dar mais um reset, tá? E agora, se você perceber, foi para 31 de defesa. Então, atualmente, este é o maior que você vai conseguir. Se você quiser ser mais competitivo, quiser esbanjar, ostentar, aí você vai trancando, conforme o caso. Tipo, no meu ataque, ele já está 31. Aqui no HP, se eu quiser mudar, só que eu não vou mudar. Do jeito que está aqui, para mim, está ótimo, tá bom? Fiquei muito feliz com o IV que ela ficou, tá? O Break, você vai dar um Power nela, né? Tipo, se você ver aqui, se eu mudar para Gardevoir mais 3, vai aumentar esses valores. O Evolve dela já está no máximo. E o Strange é uma bonificação que só existe no Raymonsters, tá? Ela é uma bonificação que você ganha pela estrela. É um pouco difícil de conseguir, mas ajuda muito, tá? Bom, basicamente é isso que eu quero trazer para vocês sobre a Gardevoir, sobre os EVs. Agora eu vou trazer para vocês só uma distribuição de EV para ela, tá bom? Beleza. Como é que eu ganho esses cristais, esses efortos? Toda vez que você mata um Pokémon, tá? Você ganha... Eu vou mostrar aqui para vocês. Se você matar, tipo, Bug, Water e Grass vai dar HP, tá? Está todos explicadinhos aí. Você consegue diferenciar qual Pokémon vai dar o quê, tá bom? Vamos lá. Está vendo aqui, ó? A Gardevoir, se você olhar no site da Smoggle, ela vai ter uma distribuição de EVs lá para você, que vai te ajudar, te dar uma orientação, um rumo do que você vai colocar. Eu vou dar a minha opinião, tá bom? Cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu modo de jogar e eu acho muito válido isso daí, tá bom? Cada um tem que achar o que é melhor para você. Eu vou trazer o que é melhor para mim para dar uma base para vocês, tá? Como a Gardevoir, ela tem muito de Special Attack, eu estou aumentando a Int dela, tá? Eu vou aumentar ao máximo, tá bom? E, no caso, assim, eu estou aumentando o SPD por quê? Eu quero que minha Gardevoir, ela bata muito rápido. Ela bata primeiro que qualquer Pokémon, tá? Então, esse Speed dá essa vantagem para você. Se você aumentar a velocidade dela, você vai bater primeiro que o Pokémon, tá bom? Eu vou aumentar aqui só para mostrar para vocês, 53, 63, tá? Se você perceber, ele consome 5 a cada um que eu coloco aqui, tá vendo? 58, 59 foi para 2 de 7. Tá vendo que agora eu não tenho mais nada para colocar? Porém, se você olhar do lado esquerdo ali, no principal, no meio ali, tem um coloridinho. Ele está com 80. Quer ver só o seguinte? Se eu apertar no 59 aqui, ó. É, foi a mais, vou colocar no 63 agora. Você viu que ele consumiu o que eu tinha? Sendo que eu não tinha mais SPD, então esse é um EV que funciona para todos, tá? Qualquer um que você colocar ali, ele vai aceitar. Agora, você percebeu que ficou fechado aqui, não dá mais para me aumentar? Bom, vou ensinar para vocês como é que destranca isso. Lá na Elite Four, quando você batalha no modo Easy, tá? Presta atenção que é no Easy, porque ele é verde, tá vendo? No fundinho ele é verde. Se você for no normal, que eu acho que ele libera no nível 40, ele vai ganhar do azul. Então, tomem cuidado com isso. Não desperdicem as suas idas ao Elite Four no normal, tá bom? Vai no Easy até você liberar todos os seus EVs, EVs, tá bom? Então, vamos lá. Você viu que eu ganhei essa bag aqui, tá? Ela mostra para mim que quando eu tiver no máximo, ela é liberada para SPD. Tá? Então, eu vou liberar ela aqui, ó. Pá, liberei. Tá vendo que aumentou para 127 agora? Só que tem o seguinte, galera. Antigamente era 5. Agora, tá vendo aqui, ó. 10, Speed e Forte, Points 1. Então, se eu apertar aqui, ó. 64 gastou 10, tá bom? Então, é basicamente assim a distribuição do EV. Você consegue ter uma base a partir do site que eu vou deixar na descrição. Qualquer dúvida, se você quiser ajuda da minha opinião sobre o Pokémon, eu posso estar te ajudando, tá bom? Eu vou falar para o Douglas deixar meu telefone aí, para você estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Se quiser entrar dentro do jogo também, pode falar comigo. Me chama no PV que eu vou estar à disposição para ensinar a vocês qualquer dúvida, tá bom, galera? Bom, espero que tenha sido bem claro, tá bom? Qualquer dúvida, deixa no campo dos comentários aí. Eu vou estar olhando, vou estar respondendo. Meu número vai estar aí, se vocês quiserem entrar em contato. Nosso serve é o S5PID. Entre em contato lá comigo também pelo privado. É isso. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, só deixar aí no campo dos comentários, beleza? Deixa o like para apoiar. E valeu. Vamos até a próxima com mais um Seleção da Semana, beleza? Falou, galera.